Olha, um gari morreu depois de ser atingido por disparos. A família foi informada que ele teria trocado tiros com a polícia. Mas as poucas informações que receberam não convenceram os parentes. É que apesar de ser usuário de drogas, ele nunca havia se envolvido em confusão. Nas mãos da esposa, a carteira de trabalho do gari, Jailson Ferreira Cavalcante, de 37 anos. Segundo a família, é um trabalhador. Ele não tinha passagem pela polícia. A cunhada conta que foi surpreendida pela notícia de que Jason havia sido preso na manhã desta segunda-feira. Eu recebi um telefonema dizendo que ele tinha ido preso. Aí eu fui até, liguei para minha irmã para informar ela que ele estava para entrar na delegacia. Se formar, porque foi. Quando chegamos na delegacia, ficamos sabendo que teve uma toca de tiro. E ele tinha sido baleado. Quando chegamos no Uzi, recebemos a notícia que ele estava falecido. O gari foi baleado na nádega e na perna. Ele não resistiu aos ferimentos. Durante a tarde, familiares acompanharam a liberação do corpo no Instituto Médico Legal, ainda abalados. De acordo com a família da vítima, a ação policial teria acontecido na região do bairro São Conrado. Mas até agora, eles não têm informações sobre o que de fato teria acontecido. Qual foi o motivo? Porque a gente não sabe de mais nada. Aí a gente é família, a gente quer saber. Porque ele foi um homem trabalhador, ele trabalha, ele não tem passado por polícia nenhuma. E a gente quer saber, a gente quer exorcista. Porque um pai de família sair para trabalhar, para chegar no caixão hoje em dia, isso aí não pode acontecer não. A família informou que depois que teve um sobrinho assassinado, Jazon andava armado. Vai fazer um mês, né? Agora no dia 11, o meu sobrinho, mataram o meu sobrinho para roubar. Aí ele, o medo, ele umbrou um, dois, um, dois, um nome, dois, um, dois, um, três, dois, um pequenininho, uma arminha pequenininha. Mas eu tenho certeza, ele umbrou, mas ele não, não usou. Ele ia trabalhar com essa arma? Ia, mas ele não usou para nada. Isso eu tenho toda certeza disso. Dona Lara, casada há 11 anos com Jazon, lamenta que a vida do marido tenha terminado de forma trágica. Desesperada, diz que não sabe como vai fazer para sustentar os cinco filhos do casal. Como dizia a ele, ele era o minheira da casa, né? E o minheira se ebrou. Ebraram, né? Ebraram não, ebraram. Se ele morresse, assim, se ele fosse urpado, ainda me informar, mas ele não é urpado. E pelo menos um de grandão aí me informe, e foi o motivo. Nossa produção está em contato desde cedo com a Polícia Militar, mas até o momento não conseguiu informações sobre esse caso que mostramos aí. A orientação é que a família preste um boletim de ocorrência e procure a corregedoria da Polícia Militar.